Só vai no bom fim quem tem Só vai no bom fim quem tem Só vai no bom fim quem tem Um rosário de ouro, uma bolota sim Porque não tem balança, só vai no bom fim Um rosário de ouro, uma bolota sim Por quem não tem balancantãs, tu vai no bofim Por quem não tem balancantãs, tu vai no bofim Por quem não tem balancantãs, tu vai no bofim Um rosário de ouro, uma bolota sim Por quem não tem balancantãs, tu vai no bofim Por quem não tem balancantãs, tu vai no bofim Um rosário de ouro, uma bolota sim Por quem não tem balança, tu vai no bom fim O rosário de ouro, uma bolota sim Por quem não tem balança, tu vai no bom fim Um rosário de ouro, uma bolota sim 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 O que não tem Bolagada O que não tem